O veículo de passeio envolvido é esse Corolla. A vítima do atropelamento é um garoto de 8 anos, o Gabriel Machado Soares. Foi na rua Ivaí com Leopoldo Polazo, no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco, na manhã desta segunda-feira. Uma equipe do SAMU prestou socorro e encaminhou para a UPA da cidade, com ferimentos leves.